Eu não sei o... Eu não sei o... Eu não sei o... Eu não sei o... Eu não sei se eu tiro bem Boa Boa Eu tenho que sair na frente Eu não sei o que é que ele saiu Eu não sei, o meu filho! Né... Vem... Vem, 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 vem? Ainda que é essa. Tem noizou. Não fechamos nada. Ah, ficou ali o outro já ali. É, mas não fez. Tchau, tchau. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.